Como vocês já devem saber, a Ubisoft encerrou o suporte a Ghost Recon Breakpoint recentemente e desde que isso aconteceu, que a pergunta que mais tem aparecido aqui no canal é existem outros jogos como Ghost Recon para jogar nos consoles? Vamos ver isso. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Ruff e hoje eu vou falar aqui com vocês sobre jogos como Ghost Recon nos consoles, beleza? Como eu disse, a pergunta que mais tem aparecido por aqui ultimamente é se existem jogos como esse nos consoles e eu já adianto para vocês aqui que a resposta é não, beleza? Não existem jogos exatamente como Ghost Recon no mercado, não só nos consoles, mas nos PCs e tal, não existe naquele formato exato que é o Ghost Recon, o Wildlands e o Breakpoint mais recentemente, mas existem sim jogos parecidos, né? E eu vou trazer alguns aqui para você que está procurando algo mais ou menos desse estilo aí. Já jogou muito Wildlands, já jogou muito Breakpoint e agora está procurando alguma coisa nova, beleza? Esse vídeo é para você então, ok? Então se liga aí nessa lista, não esquece de se inscrever aqui, muito importante isso, o canal está crescendo bastante, se inscreve aí para poder apoiar e aproveita também para dar uma conferida no site da Topo Games para poder comprar os seus games aí por um preço bem mais em conta, ok? Usa também o meu cupom de desconto William, que você vai ganhar um desconto ainda maior na sua compra aí, vai quebrar ainda mais esse preço, beleza? Vamos que vamos. Quem quer rir, tem que fazer rir. Então senhores, eu vou começar nossa lista aqui com Arma Reforger, eu já vinha falando sobre esse jogo desde o ano passado e agora enfim ele chegou, mas em acesso antecipado, ou seja, ele ainda não está disponível para PS4 e PS5, porque a Sony não tem um programa que dê suporte a games em acesso antecipado. Do lado do Xbox o negócio é um pouco diferente, a gente sabe, lá eles têm o programa Xbox Game Preview, exatamente para dar suporte a esse tipo de jogo, então momentaneamente esse jogo só está disponível para Xbox e para o PC também, só que até maio do ano que vem ele chega sim em todas as plataformas e aí todo mundo vai poder jogar, beleza? Se você quiser saber mais sobre esse jogo, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu falei absolutamente tudo sobre ele, é um vídeo bem completo, vale a pena conferir. DayZ é um outro jogo feito pela Bohemia, que eu acabei de citar aqui agora, que é a mesma desenvolvedora do Arma Reforger e eu acho interessante recomendar ele aqui, porque ele compartilha de muitas das mecânicas do próprio Arma Reforger. é um jogo bem tático também, focado no PVP, no caso, ele tem uns zumbis ali no mapa para poder tumultuar, então no caso ele é um PVP VI, como a gente costuma falar, que você luta contra players e também contra a própria IA do jogo. Só que aqui tem um porém, porque o DayZ é focado na sobrevivência, então ele acaba sendo ainda mais hardcore que os games que a gente costuma jogar normalmente. E assim como o Arma Reforger, ele tem a opção de câmera, de primeira ou terceira pessoa, eu sei que isso é muito importante para muita gente aqui, principalmente para mim, que tenho problemas para jogar com câmeras em primeira pessoa, então para mim é perfeito, cada um joga com a câmera que bem entender. Eu recomendo bastante, principalmente para quem está querendo jogar em coop, aí dá para montar uns squads, aí dá para fazer muita coisa legal. O PVP no DayZ é incrível. O Sniper Elite 5 acabou de ser lançado, certamente o jogo mais tático de toda a franquia e dessa lista aqui talvez seja o jogo que mais se aproxima em termos de gameplay do que é o Ghost Recon, inclusive até superando ele em alguns quesitos como a balística e o stealth, por exemplo. Para quem gosta de Ghost Recon, acho que é um caminho quase que natural jogar Sniper Elite e aí eu aproveito também para recomendar aqui os outros Sniper Elite que são muito bons também, principalmente o 3 e o 4. Só lembrando que todos têm coop, então você pode curtir aí com seus amigos também, ele é em terceira pessoa e tal. A diferença é que o coop do Sniper Elite é só para dois e ele se passa na Segunda Guerra Mundial. Às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito com jogos assim de uma outra época, não é guerra moderna, porém é um jogo muito bom, muito gostoso. Eu acabei de fazer a campanha dele inteira aqui no Autêntico, então se você quiser dar uma olhada para poder ver mais ou menos como é o estilo do jogo, caso você não conheça, acho difícil que você não conheça, mas caso você queira sentir um feeling aí da campanha dele e tal em coop, eu finalizei ela toda aqui com o Kroos, então dá uma olhada aí também porque vale a pena. Uma franquia que bebeu muito da fonte de Sniper Elite é exatamente Sniper Ghost Warrior e aqui especificamente eu vou recomendar o 3, porque foi o único dessa franquia que eu joguei e eu gostei bastante, é um jogo muito tático, bem desafiante, eu joguei exatamente na dificuldade de desafio que retira todos os elementos do HUD e da tela, fica muito bom, deixa o jogo muito imersivo também, do jeito que a gente está acostumado a jogar. Dá para recomendar aqui também os Sniper Ghost Warrior Contracts 1 e 2, que também são jogos excelentes assim, pelo que eu pude ver, ainda não joguei eles, mas pretendo jogar em breve. Basicamente eles são versões melhoradas do próprio Sniper Ghost Warrior 3, só lembrando que ao contrário dos outros jogos que eu já listei aqui, esse é apenas em primeira pessoa, então caso você não goste de jogos em primeira pessoa, fique esperto aí. Eu sei que muita gente não tem essa distinção, joga tanto em primeira como em terceira, mas eu sei que tem algumas pessoas que tem inclusive complicações de saúde, cinetose e tudo mais, então é bom informar aqui. O Insurgents Sandstorm é um jogo que eu já falei aqui algumas vezes, é um jogo com uma dinâmica de grupo muito boa, ele também é focado no PVP, a balística desse jogo é ótima, o áudio é incrível, aliás todo o design de som desse jogo é fantástico. O pacing dele é um pouco acelerado, acho que é a única crítica que eu tenho em relação a ele, mas isso meio que não chega a prejudicar o aspecto tático do jogo, porque todos os outros é muito bem desenvolvido, ele também é um jogo em primeira pessoa, é importante dizer aqui, mas eu acho que vale muito a pena conferir para jogar aí com seu squad, até para você que está acostumado a jogar os códigos, BF aí e tal, e está querendo uma opção mais tática, o jogo é esse, né? Aliás, ele é sim uma das principais opções que a gente tem hoje em dia nos consoles. Hell Let Lose é uma indicação para quem já está na nova geração, PS5 ou Xbox Series e curte também um tático de época, esse jogo ele chegou assim bem de mansinho, sem muito alarde nem nada, mas é um ótimo shooter tático para quem quer reunir o squad e jogar aí de forma coordenada, já que esse jogo depende muito do planejamento e da comunicação para funcionar, acho que vale muito a pena até testar, como ele é um jogo um pouco mais desconhecido, muita gente pode procurar aí material para poder ver sobre ele, mas eu já adianto que vale a pena dar uma testada, beleza? O Police Stories eu vou deixar aqui meio que como um bônus, é um jogo no estilo top down, aquele com câmera de cima, pode causar algum estranhamento inicialmente, mas é só uma questão de adaptação mesmo, esse jogo ele é bem viciante, é muito tático, muito tático mesmo, muito estratégico, ele pode ser jogado em coop na campanha, inclusive eu recomendo que joguem dessa forma, porque ele é muito punitivo, eu sei que muita gente tem preconceito com esse tipo de câmera em jogos, mas deem uma chance a esse jogo, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, tem gameplay dele aqui no canal também, já fiz live e tudo, jogo muito bom, beleza? Então é isso pessoal, comentem aí embaixo outras opções, jogos que eu acabei esquecendo de falar aqui, comentem aí para que a gente possa correr atrás e tal, até produzir conteúdo neles também, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto